Miquel Epitirillo, franciscano arqueólogo entre ciência e providência. É o título da monografia editada por Padre Cláudio Bottini e Padre Máximo Luca do Estúdio Bíblico Franciscanum de Jerusalém, recentemente publicado pelas edições Terra Santa de Milão. Para os frades menores da custódia da Terra Santa, a arqueologia é como uma segunda vocação. O nome de Miquel Epitirillo é hoje indissoluvelmente ligado às descobertas arqueológicas do Monte Nebo, a montanha da Jordânia de onde Moisés contemplou a Terra Prometida, que hoje tornou-se uma meta quase essencial de peregrinações e itinerários culturais na Terra Santa. Uma boa parte do livro é dedicada aos testemunhos de amigos e pessoas famosas, que junto com o perfil biográfico e ao prefácio do amigo e apoiador padre Antônio Canestre, ajudam a reconstruir a personalidade do frade franciscano, que morreu em 2008. Os testemunhos de colegas arqueólicos serão, ao invés, recolhidos em uma miscelânea que o Estúdio Bíblico Franciscanum está preparando para homenagear o seu ilustre professor. As atividades arqueológicas e as publicações de padre Epitirillo são reconstruídas através de uma bibliografia, dividida em tópicos que correspondem aos lugares e aos interesses de pesquisa. Franco Scaglia, um grande amigo de Epitirillo, definiu-o um livro de amor, isto é, escrito com amor por aqueles que o amavam, o estimaram, colaboraram com o padre Epitirillo. É um livro desejado pelos amigos de padre Michele, e depois feito não apenas por membros do Estúdio Bíblico Franciscanum, mas por uma série de personagens, alguns famosos. Publicamos também as mensagens das autoridades religiosas e políticas e de simples amigos e colaboradores de padre Michele. Um livro para lembrá-lo, assim como pessoa, um franciscano, um arqueólogo que teve a sorte de se mover entre a ciência que havia adquirido durante os seus estudos e a providência que o colocou em circunstâncias muito felizes pelas descobertas arqueológicas, pela rede de amigos que colaboravam com ele e por toda uma série de coisas realmente bonitas que o farão recordar por muito tempo. e por toda uma série de coisas realmente bonitas que o farão recordar por muito tempo.